Mari Verdã, vem aqui. O que eu tenho? Pra comprar de pastel? Já é pra comprar o pastel? Não, esse não. Esse aqui não. Ah, Mari Verdã. Mas pra comprar o pastel a gente já tem aqui guardado no bolso. Diga, diga pra mim o que é isso. Grupo RCN. Paga. O meu, o seu. O nosso. E o da Flávia também, pode vir Flávia. Pode vir aqui, pode vir Leandro também. Ah, o Leandro Maranjo é nosso sócio aqui. Não, o Leandro ele já trabalha aqui com a gente, entendeu? Ó, não é que ele vai fazer moral não, viu? Mas eu digo assim, o melhor combustível da cidade. Preço. O preço mais em conta. E ainda você ganha prêmio? Não, e a gasolina é um combustível de qualidade. Que ainda tem isso também, né? Flávia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá assustada? Tô bem. Nunca ganhou 500 reais assim numa paulada só? Não, não imaginei. Menina do céu. E você gastou quanto lá? Foi média de... Eu só abasteço não fosse ninguém. Ah, tá vendo? Tá vendo? E aí toda vez que eu vou abastecer, no dia eu lembro que acendeu é moto. Nossa? Então você põe o quê? 50 ou... 60 por... De 15 em 15 dias. Ah, e tá vendo? Que eu faço uma distância longa pro trabalho, né? Então é a média que eu gasto. Cerca de 120 e 140 por mês. Ótimo. Fora a troca de óleo, a lavagem deles é maravilhosa. Lavagem também? Sim. Lavagem também. Olha, tá me dando lavagem. Os meninos lá é um amor. O cara não me deu uma lavagem. Boa pra você, se você não ganha, você não vale, né? Vale a pena ou não vale a pena? Vale, é muito a pena. E na hora de preencher o cupom? Você falou, ah, larga a mão. Não, eu tava na hora. A moça me travou, falou, ah, eu vou preencher aqui mesmo. Justamente no dia eu falei, o Leandro que me atendeu. Ele me falou da promoção, de tudo que tava acontecendo. Eu falei, não, eu vou participar. Vai que hoje é meu dia. Mas assim, eu saí e falei, ah, né, quem sabe, Deus abençoe. Saí com esse pensamento e fui trabalhar. E quando eu recebi a ligação, eu falei, moça, não é pegadinha? Eu sou gerente de um restaurante na beirada do Rio, Águas do Sicuriu. Olha, Águas do Sicuriu, que legal. Já fez meu chantal. Já. Já garantiu com o patrão já, né? Com certeza. Viu, Mário, você vai me levar? Você viu? Águas do Sicuriu. E você vai pagar, eu levo você. Eu sou do Sicuriu. Eu levo. Vai para a ponte, vai? É o próximo do Pir da Marinha, distância JS, que dá o lado do Bona e Águas do Sicuriu. Eu te levo e você paga a ponte. Estamos juntos. Lá, Mário. Passa aí, ó. Ó, vou já entregar aqui pra você antes que Israel leve pra aí. 100. 100. 200. 200. 300. 300. 400. 500. Agora esses 100 reais aqui que seria do Leandro, ele já falou aqui comigo nos bastidores que é 50 seu e 50 é meu. É, nada. Falou. Nada. Muito obrigado. Como é bom fazer parte de uma promoção que agradece os clientes. Com certeza. A El, Mário, Flávia, a gente agradece, né? O Posto Paraty, o Posto Neque agradece pela essa grande parceria do grupo do RCN, né? E assim, Posto é Posto, é Posto Nequei, Posto Paraty. Além de qualidade, combustível e petrobras, a gente tem promoção. Assim como a Flávia ganhou, você também pode ganhar. Só preencher o cupomzinho lá, como ela disse, vale a pena, vai lá rapidão, preenche o cupom, ali, ó. Já garantiu o final de semana. Perfeito. Eu digo sempre que é difícil a vida do empresário de combustível, porque não depende só dele, né? Depende de várias questões políticas. E aí, meu amigo, essa oscilação da gasolina, ou seja, você precisa oferecer qualidade e ainda agradar o cliente. Tá aí a Flávia. Flávia, eu pedi pra recuperar, já não deu, não? Satisfitíssima. Eu sou cliente fiel, eu não troco. Pra mim, Posto é Posto Nequei. Não tem... Pronto. Se a Flávia falou, quem sou eu que vai discutir, né? Isso mesmo. E ele contribuaria. Flávia, Leandro, muito obrigada. Obrigada. Continue participando de todas as nossas promoções. Vem as motos aí, né? Vai que... Será que eu sei? Vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Será que você aguenta ficar em cima das motos? É, é isso. Vamos tentar, né? Você vai? Eu tenho que tentar. Como é que você vai, Leandro? Olha, sabe que comprando... Olha o parânezinho aqui. Sabe que comprando nas lojas participantes, ó, das lojas participantes, Já tem uma... Uma chance. Já sai na frente das outras pessoas. Exato. Já sai na frente. Então, continue abastecendo no Posto Paraty, eu também lá no Nikkei. Fé, meu chefe. Gente, muito...